Solta o meu cabelo, solta o meu cabelo Solta o meu cabelo Solta o meu cabelo Deixa eu ver o caixão O que tu pediu chove, véi? Entendeu? Entendi Ah, foda-se Quebra o cara, porra Se não encontrou a encrenca, resolve aí, caralho Solta Solta o meu cabelo Posso dar Solta o meu cabelo Solta o meu cabelo Isso, bate na cara, meu irmão Bate com força que ele solta Dá na cara dele com força que ele solta Vai Vai Ah 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 Quebra o cara, porra Se não encontrou a encrenca, resolve aí, caralho Solta Solta o meu cabelo 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 O que é meu dedo? O que é meu dedo?